Olá, olá. Bom, a última palestra terminou um pouquinho mais cedo, né? E como eu já estou na minha quarta campus party, então eu já me sinto dona, assim, eu cheguei e disse, olha, me dá o microfone, eu venho enrolando aqui até as 11 horas, porque tem algumas coisas que a gente vai acabar não falando, né, durante a palestra, que a palestra não é só específico, mas é mais pra me apresentar um pouco mais pra vocês, principalmente explicar por que diabos eu sou vestida de leia, né, em uma palestra que aparentemente é um assunto complexo, difícil, muita gente ainda não ouviu falar que é a astrobiologia, mas me apresentando, eu me chamo Yara, eu sou fundadora do Ciência em Pauta, que está presente em várias plataformas de redes sociais, estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Medium, eu já escrevi pra diversos sites de divulgação científica, alguns são bem conhecidos como o Universo Racionalista, não sei se alguém já leu alguma coisa do Universo Racionalista, eu já escrevi muito pra lá, já escrevi pra Infoescola, também muito, já escrevi pra algumas revistas de astronomia, como a revistas online, né, a Astronova, venci um prêmio da Astronova no início do ano, também de divulgação científica, e eu sou estudante de licenciatura de Biologia, da Universidade do Estado do Amazonas, vou entrar agora no décimo período, mas infelizmente eu não formo esse ano, e eu também não consigo responder quanto que eu vou me formar, mas um dia a gente forma, um dia a gente forma, e o meu curso de licenciatura, e basicamente, na universidade, eu trabalho pesquisando educação, junto com o ensino médio, e no ensino médio, junto com a minha pesquisa, eu avalio qual que é o impacto de quando a gente mistura cultura nerd e ciência, e leva essa mistura pra dentro da sala de aula, pra dentro das salas das escolas públicas. Atualmente, eu tô trabalhando com filmes de Star Wars, para ensinar biologia em turmas de ensino médio, né, do primeiro, segundo e terceiro ano. A gente já tá chegando ali, mais ou menos, na metade da pesquisa, a gente vai começar a aplicar em uma escola pública lá de Manaus, já dia 8, né, eu volto pra casa segunda, quarta-feira, eu já tô começando a aplicar a pesquisa, mas a gente, juntamente eu e o meu orientador, que é o professor Leandro, nós já aplicamos vários pequenos pilotos, pequenos projetos pilotos, e com isso, cosplay da princesa Leia nasceu, né, ela foi feita para dar aulas, foi feita pra entrar na sala de aula de supetão, e começaram a dar aula sobre biologia, falar sobre astrobiologia e avaliar qual que é o impacto dessa presença, né, de um professor cosplay, de um professor que começa a brincar com a realidade, junto com os alunos do ensino médio, porque muita gente subestima muito o ensino médio, dizendo que o ensino médio não tem imaginação, o ensino médio não gosta de fazer coisas criativas, eles gostam, eles só precisam apenas de alguém que chegue pra fazer isso com eles, mas eles conseguem ter interesse sim, os resultados têm sido bem interessantes com isso, a princesa Leia entrou em sala de aula, vai fazer um ano, ela entrou no ano passado, durante meu processo de estágio, supervisionado, né, que eu fiz numa escola, e lá a gente aprendeu um pouco sobre astrobiologia, mas como o professor dessa escola, o professor de biologia dessa escola, com a professora Anderson, ele estava um pouco preocupado com o Enem, né, e visto que a escola em que eu estava fazendo esse estágio era uma escola de periferia, né, então tem todos aqueles problemas, nem todos os alunos conseguem pagar um cursinho, nem todos conseguem estudar em casa, então ele queria que os estagiários fizessem uma espécie de revisão de alguns assuntos que mais caíam no Enem e nos outros processos, né, de vestibular, e eu fiz diferente, eu fiz a revisão como ele pediu, mas dos sistemas do corpo, né, a gente pegou alguns sistemas do corpo, mas a gente usou como forma de estudo o corpo do astronauta, então eu cheguei com pesquisas de medicina espacial com eles, várias aulas centradas com isso, eram assuntos que eles já tinham visto anteriormente, mas ficou com um gostinho de novo, porque a gente colocou a divulgação científica, colocou astrobiologia, colocou agências espaciais, colocamos muitas pesquisas que parecem ser muito difíceis de serem entendidas, mas quando a gente descobre que as agências espaciais, principalmente a NASA, ela tem ficado cada vez mais empenhada em se fazer entender pelas pessoas, que um artigo da NASA você lê sem problemas, até colocando no Google Tradutor, então quando os alunos tiveram acesso a tudo isso, foi maravilhoso, consegui escrever um artigo sobre esse trabalho, esse artigo foi aceito em um evento no Pará, em Belém, e a gente vai agora em setembro para defender esse artigo, a Princesa Leia vai também, mas ela sempre chega de surpresa, eu nunca aviso quando que ela vai estar lá, vamos ver como é que vai ser a reação dos pesquisadores, porque lá é um evento de pesquisadores, de professores, vamos ver como é que vai ser a aceitação desse público, mas basicamente no geral o público infantil juvenil, e principalmente o ensino médio gosta muito quando a Princesa Leia vai para a sala de aula, para falar de biologia, para falar de astrobiologia, etc., para aprender a ensinar, e a gente tem misturado o audiovisual, que são os filmes de Star Wars, que a gente chama de audiovisuais comerciais, são todos aqueles filmes que saem no cinema, principalmente a partir do momento em que eu comecei a observar como fã de Star Wars, e não sou fã de Star Wars, como divulgadora científica, como alguém que está sempre lendo, escrevendo, gravando vídeos sobre isso, eu comecei a observar que dentro das escolas a cultura nerd tem ficado cada vez maior, e por exemplo, utilizando Star Wars, desde 2015 a gente tem um filme por ano, a Disney acabou assumindo aí essa responsabilidade, a gente tem filmes que estão confirmados até 2020, já tem gente falando em 2021, mais filmes de Star Wars, e juntamente, principalmente por ser a Disney, que a Disney tem aquela cultura de ser bastante consumista, de explorar o consumismo do seu público, quando sai um filme de Star Wars, sai uma porrada de coisas juntos, sai jogos, sai roupa, sai action figure, sai quadro, sai um monte de coisa na internet, e essas coisas que saem junto com esses audiovisuais comerciais, elas chegam dentro da escola, de vez em quando você encontra ali um grupinho de alunos que, ah, você foi no cinema assistir Os Vingadores, ah, você foi no cinema assistir o Han Solo, ah, o que você achou? ah, eu achei isso, ah, eu procurei na internet, aí alguém chega com uma mochila do Darth Vader, que eu sou louca para ter, mas é muito pequena, assim, deveria ser um pouquinho maior, nunca tem essas coisas para adulto, né? Eu acho que impresso nunca tem, a gente fica louca, nunca tem. Aí alguém chega com uma mochila dessa, então, essa cultura nerd está cada vez mais presente dentro das escolas. E então, como já tem vários teóricos da educação, desde o início do século XXI, vem falando sobre a crise da escola pública, que são cada vez mais a tecnologia, cada vez mais novas ferramentas estão sendo desenvolvidas para auxiliar na educação, mas, infelizmente, a licenciatura não prepara os seus alunos para utilizar essas ferramentas. Inclusive, tem um teórico que eu gosto muito, que ele é até um clérigo, que é o Padre Bruno, que ele fala que a academia, a licenciatura, por incrível que pareça, ela está muito mais preocupada em formar técnicos do que professores. Ela está muito mais preocupada em formar biólogo de campo, biólogo do laboratório, do que formar o biólogo professor na minha área. Então, os professores, como eu já vi aqui alguns que são professores, eu estava participando ali, eu cheguei a ver um pouco sobre o que está acontecendo ali na educação do futuro, então, há uma presença aqui de professores. Então, vocês podem, sim, utilizar toda essa cultura nerd massiva e consumista, que está deixando essas crianças cada vez mais consumidoras dessa cultura nerd, para ensinar as áreas de vocês dentro de sala de aula, porque é uma forma de você entrar no mundo do aluno. Principalmente para a minha área, que é essa área de ciências, parece que existe uma grande barreira entre o professor e o aluno. A gente está tão perto, mas tem uma barreira imensa entre a gente. E quando a gente passa essa barreira e entra no mundo do aluno e vê o que ele gosta e usa essa coisa que ele gosta a favor do nosso trabalho, a gente consegue ter mais atenção deles, a gente consegue ter um resultado muito interessante e, principalmente, consegue mostrar que a ciência está muito mais ali do que está contido nos livros. Existe muita ciência dentro desses filmes nerds. Por exemplo, eu fico chocada, inteiramente chocada. Quando eu cheguei na escola com o meu PAIC, com o meu projeto de iniciação científica, e conversei com os professores, e disse, olha, a gente vai fazer assim com o Star Wars. Eles falaram, mas Star Wars? Para a biologia? Tem como fazer isso? Porque Star Wars é física, Star Wars é matemática, mas o tempo todo está mostrando vida no universo. Então, por que as pessoas não ligam com biologia? O tempo inteiro. A princesa Leia é um ser vivo, o Darth Vader é mais máquina do que homem, mas, enfim, ele está vivo de alguma forma, ali dentro também. Existe ali uma penca de espécies diferentes que são mostradas. Então, por que as pessoas nunca conseguem casar a biologia com o Star Wars ou com o Star Trek? Por incrível que pareça, quando a gente faz uma pesquisa sobre o Star Trek, a gente acaba descobrindo vários tipos de tecnologias voltadas para a medicina que foram inspiradas no Star Trek antigo. Então, por que não há essa correlação? É uma coisa que eu fico inteiramente chocada. Sempre fico chocada. E aí a gente tem que explicar, tem que abrir a mente, olha para essa possibilidade nova. Dá para você fazer assim. Vai ser um pouco mais trabalhoso, mas o resultado que você vai ter nas notas, o impacto que você vai ter na vida desses alunos e vai ganhar mais uma mente para a área científica, para as carreiras científicas, principalmente no Brasil, que a gente viu a CAPES ontem, com toda aquela coisa. Então, você ganhar mais uma mente é bem importante. Então, acho que já deu 11 horas, né? Já deu, ele já disse que eu podia começar. Então, ótimo. Então, vamos começando. Meu pointer. Aqui. Certo. Então, agora que vocês já me conhecem um pouquinho mais, conhecem um pouco mais do que eu faço, né? Enfim. Então, eu gosto sempre de começar com essa frase, assim, que dá um pouco mais de impacto. Porque está na hora dos biólogos olharem para o céu. Os biólogos, eles já passaram muito tempo olhando nos microscópios para enxergar os micro-organismos. Já passaram muito tempo olhando para a natureza. Já passaram muito tempo olhando para dentro do nosso corpo. Mas agora está na hora dos biólogos começarem a olharem para o céu. Porque há muito mais do que nuvens, organismos que vivem no ar e camadas atmosféricas. Há muito mais do que isso quando a gente levanta a cabeça e olha para o céu. Inclusive, é neste céu que vocês estão vendo dessa astrofotografia muito bonita que mora um pedaço da origem da vida. Que a gente fala que é o dogma central da biologia, né? Essa questão da origem da vida, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos, como evoluímos, como que podemos existir aqui nesse planeta. Então, é neste céu que mora um pedaço da origem da vida. Que é o nitrogênio no nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono nas nossas células. Fomos feitos no interior de estrelas mortas. Somos feitos de poeira estrelar. Disse Carl Sagan, lá nos anos 80, quando ele começou a surgir com a série Cosmos, que foi bastante popular e que foi refilmada agora, né? Foi regravada com o New Degrees Tyson ali. Olha só. Ali, o livro de Carl Sagan. E ele foi regravado e agora vai ter uma segunda temporada prometida para o ano que vem com o New Degrees Tyson. Aparentemente, segundo o que saiu do trailer, ele vai falar um pouco sobre os exoplanetas, que são locais totalmente desconhecidos da gente, né? Então, o Carl Sagan, ele disse isso em uma época em que a ciência estava tendo grandiosos avanços, né? Muitos avanços, mas ele já foi capaz de dizer isso. E, incrivelmente, olha só. Aqui a gente vê o ciclo de vida de uma estrela, basicamente, né? Olha só. Todo o processo que ela vai, se tornando uma anã marrom, passando pelas fases em que ela está mais gigante, algumas se tornam buracos negros, né? Outras ali formam as nebulosas. Então, durante todo esse processo de ciclo de vida de uma estrela, muitos elementos químicos são formados dentro do seu núcleo. E a gente sempre costuma dizer que a vida de uma estrela é uma batalha constante contra a gravidade. Porque a gravidade está ali fazendo, né? Toda aquela pressão, toda aquela força para que ela imploda, mas, toda vez que ela começa a sintetizar vários tipos de elementos químicos, ela faz ali uma pressão, ela luta pela sua vida, né? Fazendo todos esses elementos químicos. Mas, chega uma hora que ela não consegue mais lutar contra essa gravidade. E, durante o processo de morte de uma estrela, todos esses elementos químicos que foram forjados no núcleo são liberados para o espaço. Então, eu gosto muito dessa tabela periódica que ela é muito parecida... Deixa eu pegar meu pointer aqui, né? Ela é muito... Meu pointer aqui. Ela é muito parecida com a tabela de química. Tem algum químico aqui? Algum professor de química? Olha só, muito parecida com a tabela periódica, que a gente sempre encontra nos livros. Mas, essa tabela, que foi feita por alguns pesquisadores internacionais, ela é interessante, porque ela mostra, olha só, cada elemento, aonde que ela foi feita. Então, olha só, existem elementos que foram feitos após o Big Bang, que é basicamente ali, o hidrogênio e o hélio. Logo após o Big Bang, eles foram feitos. Aí, existem os que foram feitos dentro dos neutrinos, dentro dos raios cósmicos, na difissão de raios cósmicos, e etc. Cada cor dessa está contida dentro de um elemento desse. Então, isso quer dizer que, quimicamente, olha só que bonito, nós somos poeira de estrelas, então, isso quer dizer que cada um aqui é uma estrela. Porque, um dia, tudo que está dentro do nosso corpo esteve lá, foi forjado, a estrela morreu para que esses elementos químicos ganhassem o universo. E, esses elementos químicos todos chegaram aqui. é esse planeta muito bonito, que eu gosto bastante de todo o sistema solar, a Terra é meu planeta favorito. Eu sei que todos os planetas têm as suas particularidades, são todos muito incríveis. Eu adoro o Júpiter, mas, e tem gente que fala, ah, meu planeta favorito é Marte. Mas, como assim seu planeta favorito não é a sua casa? Apesar de todos os problemas, ele é um planeta muito bom. É o único, até agora, que abriga a vida. Pelo menos, até onde a gente sabe. O único tipo de vida que a gente conhece é que somos nós mesmos, né? Que a gente costuma dizer que é o tipo de vida baseada em carbono. Por quê? Porque existem muitas ligações de carbono presentes no nosso DNA, presentes nas nossas células, e muitas das suas funções vitais são feitas dependendo desse carbono. Então, quando a gente fala vida baseada em carbono, é todo tipo de vida que está aqui no planeta Terra. Os seres humanos, os demais animais, as bactérias, os vírus não, porque a gente não sabe se eles estão vivos, né? Nunca chegamos nesse 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 consenso, né? Se os vírus estão vivos, então, tira os vírus. Então, todo mundo, menos os vírus, né? São aí esses tipos de vida baseados em carbono. Porém, toda aquela tabela periódica que a gente viu, também chegou nesses outros planetas do sistema solar. Alguém sabe me dizer onde é que está o planeta Terra? Onde está a Terra? Não é nenhum desses aqui, não. Essa Terra está bem aqui, ó. Ah! Do ladinho dela está a Lua. Então, basicamente, tudo que chegou aqui também pode chegar nesses outros planetas. Porque nesses outros planetas também tem hidrogênio, tem oxigênio, tem carbono, tem berílio, tem boro, tem os mesmos elementos químicos que tem aqui. porém, um simples detalhe que aconteceu com o nosso planeta e não aconteceu com esses, foi o fator imprescindível para que a vida pudesse existir. Dos planetas rochosos, olha só que são esses aqui, dos planetas rochosos, eles conseguiram ficar rochosos e conseguiram ficar mais sólidos porque eles foram formados mais próximos do Sol. E desses planetas que estão mais próximos do Sol, existe uma particularidade muito interessante que se chama zona habitável. Eu não sei se alguém já ouviu falar da zona habitável. Basicamente, a zona habitável é uma área ao retor de uma estrela qualquer que não está nem perto demais e não está nem longe demais do Sol. É aquele meio termo, aquela área mais ou menos o meio termo, não é quente demais nem frio demais, o suficiente para ter água líquida na sua superfície. Não quer dizer que automaticamente alguma coisa está vivendo lá. Quer dizer que esse planeta tem condições de ter água líquida na superfície. Se tem água líquida na sua superfície, vai ter ciclo de água, vai ter chuva, vai evaporar, vai formar nuvens e etc. E por incrível que pareça, o Felizardo foi o planeta Terra. Mas, ele não quer dizer que ele sempre tenha sido Felizardo. na verdade, quem começou esse processo primeiro foi Marte. Mas, por conta de uma, de alguns processos astronômicos que aconteceram envolvendo os gigantes gasosos e principalmente Júpiter e Saturno que são os dois maiores, Marte acabou sendo empurrada um pouquinho mais para fora e a Terra que estava um pouco mais dentro veio para a zona habitável. Então, o planeta Terra acabou evoluindo e progredindo para o que nós temos hoje. E aí, hoje nós estamos aqui na Campus Paria de Rondônia conversando sobre isso. E Marte acabou se tornando o planeta que a gente conhece hoje, muito frio, com uma atmosfera muito desestabilizada, que não funciona muito bem, que já teve água líquida na sua superfície em grandes quantidades, mas que hoje em dia existem apenas sinais dessa existência, né? Que é basicamente o que a NASA sempre fala, né? No mês passado teve uma confusão com o último anúncio que a NASA fez, o negócio de água em Marte, né? Eu dormi lindamente numa noite quando eu acordei e estava um furdunço, todo mundo me marcando no Facebook, dizendo, Yaro, o que é isso? O que aconteceu? Acharam águas marcianos, mas na verdade, na verdade, eles fizeram, inclusive não foi nem a NASA, foi a ESA, inclusive, que foi a agência espacial europeia. O que eles fizeram, basicamente, foi uma parte das confirmações de algo que os astrônomos já vêm considerando há muito tempo, que é a possibilidade de água embaixo, né? Do solo de Marte. Existe também a teoria muito forte de que existe água presa nos polos, né? Em forma de calotas, mas o Curiosity que está por lá, ele não tem autorização para ir para lá. Quem vai ter é o próximo rover que a NASA vai lançar, então, por enquanto, a gente vai ficar na expectativa. Mas foi um anúncio muito comemorado, né? De uma coisa que os astrônomos já esperavam que acontecia. Então, agora que a gente já fez um pouco mais dessa viagem sobre o sistema solar, um pouco sobre a astroquímica, que é referente à tabela periódica que eu mostrei para vocês, e a astroquímica é fantástica, a gente vai falar um pouco do que é essa astrobiologia. astrobiologia é o estudo da origem, adaptação e distribuição da vida pelo universo. Quando a gente fala de vida, a gente está falando da vida baseada em carbono, que é a vida terrestre. Por enquanto, no futuro próximo, acredito que não seja o futuro distante, mas no futuro próximo, se houver detecção de algum outro tipo de vida no universo, aí esse conceito de vida vai ficar ainda mais ampliado. e a astrobiologia será capaz, sim, de fazer alguns estudos preliminares desse tipo de vida alien. Mas, por enquanto, é só o tipo de vida que vive aqui no planeta Terra, menos os vírus, porque a gente não sabe se eles estão vivos. Enfim, no caso, é a vida baseada em carbono terrestre e não se restringe apenas aos seres humanos. Microorganismos, principalmente fungos, roedores, são os tardígrados também já foram estudados dentro do contexto da astrobiologia. Plantas, a gente vai ver aí um pouco de plantação espacial, jardinagem espacial, que é um conceito que vem aí nascendo mais ou menos desde 2014, 2015. Então, várias formas de vida são estudadas dentro da astrobiologia. Aqui, olha só, nessa figura, eu adoro essa ilustração de Star Wars. Deixa eu pegar meu pointer aqui de novo. Vamos lá. Olha só, aqui está eu, eu, aqui está o meu pai, aí aqui do lado está o meu irmão gêmeo, essa daqui é a minha mãe, Padme. Então, olha só, aqui existem várias raças de Star Wars. Então, a gente pode dizer que numa galáxia muito distante, há muito tempo atrás, nenhuma galáxia é muito distante, a astrobiologia, ela consegue estudar essas formas de vida no contexto do universo. Porque, no contexto histórico, principalmente, em que Star Wars está inserido, é um contexto tecnológico muito diferente do nosso. Então, a gente usa, principalmente, essa figura de Star Wars para explicar para os alunos, né, que, olha só, em um futuro próximo, a gente pode descobrir novas espécies, assim como todas as espécies que existem no universo de Star Wars e que podem ser estudadas dentro da astrobiologia. E aí, eles conseguem entender melhor esse conceito de estudar a vida, né, tipo, nossa, no universo Star Wars existem todas essas raças e elas são estudadas dentro do contexto de astrobiologia, né, são estudadas dentro do contexto biológico no espaço. Então, a gente, menos o Darth Vader também que ele é mais máquina do que homem, né, ele é muito bem, acho assim, mais máquina do que homem, mas é basicamente isso. Mas aqui no planeta Terra isso vai acontecer, entendeu, no futuro próximo, eu sou otimista, não vai ser no futuro distante, se é no futuro próximo, isso vai acontecer também. aí a pergunta que eu vou passar o resto da minha vida respondendo, né, sempre quando a gente fala sobre astrobiologia, aí tem alguém para perguntar, mas não tem a ufologia? Não é a mesma coisa? Isso é a mesma coisa com um nome diferente? Não é parecido, né, Então, o que eu digo é que não, gente, é muito diferente da ufologia. Primeiro que a ufologia não é considerada ciência, ela está na categoria de pseudociência, se tem alguém aqui que acredita na ufologia, né, ou que gosta de assuntos ufológicos, me desculpem, não é nada pessoal, é, sabe, é sério, eu não tenho, eu até gosto de ver os alienígenas do passado e tal, é divertido, tá, é bem divertido, eu rio bastante, mas sim, não é nada pessoal, mas ela está na categoria de pseudociência, que é a mesma categoria, por exemplo, da astrologia, dos signos, né, e etc. O que diferencia a astrobiologia de ufologia é justamente essa questão da metodologia científica. A astrobiologia, ela segue o parâmetro de, é, de percurso científico na hora de se fazer uma pesquisa, porque na astrobiologia nós conseguimos formar hipóteses, nós conseguimos fazer as pesquisas de fato, fazer testes, a gente pode fazer comparações, a gente pode testar essas hipóteses, a gente pode escrever artigo científico, a gente pode fazer a divulgação, ou seja, a gente estuda ali, né, o objeto de estudo dentro da astrobiologia, ela segue todo o passo a passo da questão da metodologia científica. E com a ufologia isso não acontece, por motivos óbvios, né, acaba não acontecendo. Então, existem essas diferenças, mas a história da astrobiologia, que já foi chamada de exobiologia, principalmente aqui no Brasil, se confunde um pouco com o início da ufologia, porque quando a exobiologia começou a chegar aqui no nosso país, tinha, muitas pessoas ficaram interessadas, né, mas por conta dessa questão do percurso científico, né, e etc, um grupo muito grande acabou desbandando, né, para o rumo da ufologia, e aí formaram-se alguns dos grandes ufólogos brasileiros, então se confunde um pouco, mas as duas coisas são bem diferentes. Então, tratando-se um pouco mais desse parâmetro histórico da astrobiologia, no início ela se chamava exobiologia, né, exo fora, né, biologia, no caso, biologia de fora, estudar a vida fora da Terra. E aconteceu numa época em que a gente fala que houve o boom do telescópio, né, todo mundo queria ter um telescópio, todo mundo estava muito interessado em saber dessas coisas, mas basicamente os cientistas eles não sabiam direito como começar. Então, eles queriam muito estudar a vida fora da Terra, muito estudar a vida fora da Terra, mas eles acabaram se debatendo com algumas questões que fizeram eles pensarem. Por exemplo, a gente quer estudar a vida fora da Terra, mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não sabe sobre o nosso próprio tipo de vida? A gente mal sabe sobre o nosso processo de evolução, a gente não sabe direito como foi que aconteceu essa chegada desses elementos químicos para cá, a gente não sabe muito bem sobre as próprias questões arqueológicas, então como é que a gente vai estudar uma coisa de fora se a gente não se conhece? É uma coisa meio difícil. E outra, uma vida baseada em carbono, uma vida terrestre, ela tem que acontecer, nascer e crescer em um planeta idêntico ao planeta Terra. Em Marte seria impossível. o pessoal fala que em Europa pode ter a vida baseada em silício, no lugar de carbono o silício. É uma possibilidade? Pode ser, mas desenha para mim como é que é esse bicho. Como é que eu vou atrás dele? Eu não consigo, entendeu? Eu não consigo nem imaginar como é que ele é, então como é que eu vou atrás de uma coisa que eu não consigo imaginar como seja? Entendeu? Que está presente em um planeta ou em um satélite natural totalmente diferente do planeta Terra. Então tinha alguma coisa errada aí. Então eles pararam e pensaram assim, não, a gente primeiro precisa se conhecer, a gente primeiro precisa conhecer o nosso planeta, a gente primeiro precisa conhecer o nosso tipo de vida e aí sim, se um dia a gente encontrar alguma coisa, a gente vai ter conhecimento suficiente para começar a estudar esse tipo de vida. Então, a astrobiologia veio com essa ideia de estudar a vida terrestre no contexto do universo para quem sabe no futuro, o pessoal fala ir para Marte. Inclusive, tem uma história muito engraçada aqui em 2013, eu me inscrevi no Mars One, eu era adolescente, adolescente só faz besteira, então eu paguei, me inscrevi, quando a minha mãe ficou louca. Então a gente fala muito sobre ir para Marte, etc, mas como é que a gente vai preparar um ser humano para ir para Marte? A astrobiologia vem para nos ajudar com essa questão. Então, aqui um pouco das áreas que a gente pode encontrar dentro da astrobiologia. Ela tem uma coisa muito bacana que é ser multidisciplinar. A gente sabe que pela palavra é a junção de duas áreas, astronomia e biologia, certo? Mas, ela é uma área que não trabalha sozinha. Tem, olha só, muita pesquisa científica de várias áreas acontecendo dentro da astrobiologia. Existem muitos professores, como eu, que levam a astrobiologia para os alunos. Inclusive, existem professores que são astronautas e que dão aulas gravadas na ISS e essas aulas são transmitidas para vários alunos. Existe, olha só, o pessoal da física, o pessoal da química, o pessoal da astronomia, a mecânica quântica, existe a geologia, existe a medicina, mais ou menos há uns dois ou três anos que a gente fala muito de medicina espacial, de todas as questões medicinais, pesquisas medicinais que são feitas fora da Terra, dentro da ISS. Então, é um mundo à parte, é um mundo dentro do mundo que existe da astrobiologia e que pessoas de qualquer área podem fazer pesquisa e podem se tornar astrobiólogos, independente de serem formados em engenharia, em física, em matemática, em biologia, e etc. Então, ela é uma área que não trabalha sozinha, ela tem a ajuda de muita gente e ela está presente em basicamente todas as agências espaciais. Eu sei que o departamento de astrobiologia da NASA tem mais ou menos 45, 50 anos. Então, a NASA fez 60 recentemente, se não me engano, foi semana passada, ou há duas semanas, ela fez 60 anos. Então, é o departamento mais antigo de astrobiologia que existe. E dentro desse departamento tem uma galera de várias áreas, não tem só biólogo e astrônomo. Tem uma infinidade de pessoas, médicos também, tem pessoal da educação física. Gente, você da educação física, você pode ser astrobiólogo. Por quê? Porque para preparar o astronauta para ir para o espaço, é um profissional de educação física que faz isso. Então, existe toda uma área contida dentro desse contexto. Então, agora que a gente já viu um pouco sobre as questões históricas, explicamos os pormenores, a gente vai ver o que a astrobiologia já ajudou a fazer atualmente e algumas pesquisas interessantes que estão em andamento dentro da Estação Espacial Internacional da NASA, que é a ISS, que é a estação em que várias agências, em conjunto, vão para lá para fazer as suas pesquisas. quem faz são esses jedis maravilhosos. Todos esses jedis. Na verdade, são astronautas, né? Esses aqui são astronautas da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e da NASA, que é a agência americana. E sempre que uma expedição nova vai para lá, eles fazem esses ensaios fotográficos para colocar no Twitter, né? E etc. E essa expedição aqui, ela foi em 2015, que foi o ano do lançamento do Despertar da Força, do Star Wars. Então, eles fizeram esse ensaio, né? Para comemorar, e eles foram as primeiras pessoas que assistiram esse filme. Eles assistiram uma semana antes da estreia lá na ISS. E foi muito legal. E não teve spoilers, ainda bem. Então, basicamente, quem fazem essas pesquisas de astrobiologia fora da Terra são astronautas de diversas agências espaciais. Vamos começar com esse fantástico aqui, que é a primeira flor nascida na Estação Espacial Internacional. Ela nasceu lá em 2015. É uma espécie que ela é nativa dos Estados Unidos. Lá eles chamam de flordizina. Ela aparenta muito com um girassol, inclusive a primeira vez que eu vi essa imagem. Essa imagem foi feita pelo Scott Kelly, que foi o astronauta responsável por esse nascimento, que teve alguns problemas bem interessantes. E ela nasceu por lá em 2015 com uma missão chamada WEG. e essa missão ela acontece ainda atualmente a cada três meses. Os astronautas que estão lá, a expedição que está lá, ela faz a colheita tanto dessas plantas, de flores e etc., como de tudo que pode ser plantado e pode ser consumido, como alface já foi plantada, rúcula já foi plantada e etc., outros tipos de verduras. Aqui, olha só, o problema interessante que aconteceu foi um pequeno vazamento que aconteceu, isso daqui é uma muda de zina, cadê meu pointer? Vou ficar melhor com meu pointer. Legal. Isso aqui é um, eu adoro fazer isso, eu adoro, eu adoro. Isso aqui é uma muda de zina, né, que está contida dentro da WEG e começou a ter um pequeno vazamento de gotículas de água para fora do equipamento. Quem tem planta em casa sabe que se você rega muita planta pegando na folha, da fungo. E foi exatamente isso que aconteceu. Cresceu um fungo na planta na estação espacial, olha só. Aqui a folhinha da planta fungada. Ninguém nunca tinha visto isso acontecer antes, ficou todo mundo chocado. O Scott Kelly, gente, o Twitter do Scott Kelly só tinha foto desse fungo. Ele passou um dia inteiro dizendo que estava impressionado e postava foto e o pessoal retweetava e fazia perguntas e ele não sabia dizer o que tinha acontecido. Mas esse vazamento fez com que esse fungo crescesse fora da terra. Aqui tem um videozinho rapidinho sobre um pouco dessa missão, olha só. Esses são os seis astronautas. O Scott Kelly é esse daqui e eles estão comendo essa espécie de couve-flor que foi plantada lá, uma espécie asiática e eles estavam ali comendo. Inclusive o Scott Kelly disse que estava muito feliz por poder martigar algo na terra. Coitadinho, ele estava lá há tanto tempo, então fazendo o corte e etc. A missão WEG acontece aqui, olha só. Vem mais ou menos o que vem explicando. Tem essa manta. dentro da manta tem a semente do que eles querem plantar, tem as irrigações de água, tem terra e etc. Então eles colocam, preparam tudo isso e enviam para a ISS. E lá eles cuidam, fazem todos os cuidados, olha só, acoplam aí dentro da WEG e mandam para lá. Exatamente. Olha só. Aí eles fazendo um brinde, comendo, olha só, o que eles tinham plantado lá. Então dentro dessas pequenas mantas existe toda uma mistura de terra preta, um pouco de fertilizante, as sementes ou mudas, se for o caso de ser uma muda e etc. E aí isso tudo é enviado para lá e lá eles têm todo um protocolo para cuidar e para que isso possa germinar. Por que isso acontece? Porque uma das primeiras ideias, principalmente quando a gente fala de levar o homem para a Marte é a comida. A comida de astronauta é uma comida desidratada, que se você fica comendo aquilo por muito tempo, uma hora te faz mal. Então eles pensam em quais tipos de espécies de alimentos que podem ser plantadas que eles podem adaptar à WEG e levar, por exemplo, para a Marte e principalmente durante a viagem à Marte, que dura cerca de quatro meses, uma viagem de ida para lá. e toda essa tecnologia que é feita com a WEG e todos os estudos eles podem ser aplicados em plantações aqui no planeta Terra. Inclusive na NASA, no site da NASA tem um PDF de mais ou menos dez páginas que é um passo a passo de como se plantar no espaço, que são os resultados dessa pesquisa com a ZINA. Então, se vocês quiserem ir para o espaço qualquer dia plantar alguma coisa, é só pegar o documento da NASA que está lá dizendo tudo o que tem que ser feito. Quem sabe um dia a gente vai ter um restaurante no fim do universo. Já pensou? Queria comer no restaurante no fim do universo. Esse aqui é um livro do Douglas Adams. Quem não teve a oportunidade ainda de ler o Guia do Músculo das Galáxias, esse daqui é o segundo livro. Então, quem sabe um dia a gente tenha um restaurante por lá com a WEG, com todos os alimentos da WEG. Existe também atualmente um cultivo de células-tronco dentro da estação espacial. Olha só. Para quem não sabe muito bem o que são essas células-tronco, essas células-tronco, explicando basicamente, até porque elas são muito polêmicas, são alvos de polêmica, as células-tronco são uma célula que a gente fala que ela é indiferenciada, ou seja, ela é uma célula que não tem ali uma função específica, mas ela pode acabar se transformando em qualquer outro tipo de célula do corpo humano. Por exemplo, essa célula aqui, a célula-tronco, ela pode virar, sei lá, um neurônio, uma célula da pele, e etc. Basta que você coloque essa célula-tronco junto com as células que você quer, que ela se transforme, e ela vai se transformar. Porém, ela é alvo de polêmicas porque a gente consegue encontrar essas células-tronco em grande quantidade no cordão umbilical de embriões. Então, tem toda aquela questão ética, e bioética, de, ah, mas o embrião está vivo, o embrião é um ser, o embrião é isso, o embrião é aquilo. Então, enquanto o pessoal está discutindo sobre isso, se está vivo, você vai ser vivo ou não, a ciência, como não pode esperar, pois tem muitas pessoas que dependem desses tratamentos com células-tronco, então, acabaram encontrando uma forma de obter, né, células que se parecem ali, eles utilizam engenharia genética para meio que dar um reverso nessas células e elas voltarem a ser células-tronco. Então, a gente consegue fazer isso com células presentes no músculo, na medula óssea, por exemplo, são feitas em pequenas quantidades, mas são feitas, então, eles acabam retirando desses lugares para fazer o cultivo. Porém, o cultivo é muito complicado para ser feito, é necessário um laboratório específico para isso, só para fazer isso, com gente especializada nisso, para ter um pouco de cultivo dessas células-tronco, e essas células-tronco serem enviadas para pesquisas ao redor do mundo. Então, dentro da ISS, um pesquisador, que é um médico americano, ele teve uma ideia de levar um pouco desse cultivo de células-tronco para a ISS para ver se elas crescem maior nas condições de microgravidade, nas condições que o espaço oferece, que são condições de pressão, condições de falta de atmosfera, diferentes da nossa. Então, eles retiram, olha só, basicamente do, da medula óssea, essas culturas crescem, como aparecem na animação, elas crescem, crescem, são multiplicadas e são enviadas para a ISS. E lá, eles observam como que acontece esse crescimento para chegar à conclusão de que cresce de uma forma legal, cresce mais aceleradamente, então, a gente pode pegar os cultivos futuros de células-tronco e colocar em laboratório aqui no planeta Terra, em condições similares as encontradas no espaço. E assim, essas células-tronco, elas podem acabar se multiplicando e crescendo mais rápido. Aqui, eles estão colocando, essas líquidas, o azul está cheio de células-tronco, colocando dentro dessa plaquinha que vai ser enviada para a ISS. Então, é uma pesquisa médica, uma pesquisa importante, né, inclusive, para o cultivo dessas células, para que novas pesquisas fiquem em andamento e que acontecem a pleno vapor na estação espacial. Uma outra pesquisa interessante de medicina espacial também, que mistura astrobiologia, são os ratinhos no espaço. Essas gaiolinhas aí parecem CPUs, né, mas elas abrigam várias, algumas espécies de roedores, né, hamsters, aqueles famosos ratinhos de laboratório e, de vez em quando, eles são levados para a ISS para ver algumas mudanças que podem acontecer no corpinho deles. Então, basicamente, olha só, o corpo do astronauta, ele é afetado por várias, que linda, é afetado, olha só, a densidade mineral dos ossos é afetada pelas condições de microgravidade, então, os astronautas, eles têm uma qualidade de vida quando eles voltam das missões, bem pequena. E a gente sabe que os roedores, tem muito do corpo dos roedores que se comporta de forma semelhante ao nosso corpo, então, eles são considerados organismos modelo. Principalmente o DNA, a gente tem uma carga genética de 21%, com esses organismos e tem outras coisas do nosso corpo que funcionam de forma semelhante, como o cérebro, o coração, o fígado, os ossos e os músculos. Então, eles são estudados lá para ver o que acontece, as mudanças que acontecem e, assim, pesquisas no corpo dos astronautas podem ser feitas, para melhorar a qualidade de vida deles. E aí, eles são colocados dentro das gaiolinhas, olha só, a animação mostra que eles ficam passeando, andando, passeando, andando. Eles ficam ali cerca de um mês, mais ou menos, sendo cuidados ali na ISS, com a alimentação e etc. E aí, ajuda com as pesquisas espaciais para melhorias para os astronautas, ajuda na criação de novos remédios, de novos fármacos para determinadas doenças, como, por exemplo, o câncer. E melhora a qualidade de vida, de todo mundo que trabalha ali nas agências espaciais, principalmente os astronautas, que têm essa qualidade de vida melhor. E, principalmente, para os idosos, o impacto é maior ainda, porque os astronautas, eles sofrem com a perda da densidade óssea, que é algo que afeta muito a população idosa. Então, essas pesquisas com os roedores na ISS podem acabar trazendo novos remédios para os astronautas e para a população idosa, que sofre com a perda de minerais e a perda de densidade óssea aqui na Terra. E eles nem são astronautas, entendeu? São civis comuns que podem ser agraciadas com essa pesquisa. Essa daqui é a Kate Rubens. Ela é a prova de que eu, bióloga, posso ser astronauta, porque ela é microbióloga e é astronauta da NASA. Então, eu tenho chance ainda, né? Eu tenho chance. Porque a minha mãe, ela fala que, quando eu era criança, eu dizia para todo mundo que eu ia para a Lua e que eu ia ser astronauta. Aí, quando eu completei 18 anos, eu escolhi biologia na faculdade, ela ficou sem entender, né? Eu disse, mas como assim? Você escolheu biologia, você queria ser astronauta, etc. E aí, quando eu conhecia a Kate Rubens na internet, eu disse, mãe, olha só, eu tenho chance, porque ela é bióloga e é astronauta. Então, meu sonho não morreu, meu sonho está vivíssimo ainda de ser astronauta. E ela quebrou vários recordes durante o período em que ela passou na ISS. Ela ficou três meses durante o ano de 2016. E um dos recordes que ela quebrou foi a montagem, a construção e montagem do primeiro microscópio fora da Terra. Que é esse daí, olha só que ela está manuseando nessa foto. Tá? E, com esse microscópio, ela analisou cultivos de células do coração, principalmente, de células cardíacas, porque os astronautas, eles se queixam muito de problemas cardíacos quando eles retornam das missões. Então, um grande cultivo de células cardíacas foi enviado para ela e, através desse microscópio, olha só, aqui ela está vendo alguns tecidos e tem um que bate. Esse time-lapse mostra tu, tu. Ele batendo lá no espaço, olha só. Mais um time-lapse. E aí, ela pôde fazer esses estudos lá, né, para analisar um pouco de como que essas células se comportavam com a carga de radiação que chega para eles, né, com as condições de gravidade diferentes. E essas células retornaram para o planeta Terra para estudos posteriores, né. E também tem a questão do impacto para os astronautas, principalmente para aqueles que estão sendo preparados para irem para Marte e também vai ter um impacto muito positivo na vida dos civis. Ela também, ela sequenciou DNA dentro da ISS, ela sequenciou um bilhão de pares de base dentro de DNA, utilizando, olha só, esse aparelhinho aqui embaixo, que foi desenvolvido por alunos da Universidade de Harvard e de Yale, que se chama Minion. E é uma tecnologia muito importante, porque ele foi feito pensando assim, tipo, nossa, numa viagem de quatro meses daqui para Marte, um astronauta ficou doente. Será que ele foi contagiado com alguma coisa? Será que alguém entrou com algum tipo de bactéria, algum tipo de vírus, acabou contagiando ele? Como que a gente vai fazer esse diagnóstico nesse astronauta que está doente, já que ele já está tão longe de casa? Então, esse aparelho, ele tem uma memória dentro dele e dentro dessa memória existe o sequenciamento de vários tipos de micro-organismos patológicos e não patológicos. Então, eles colocam uma amostra, né, do, por exemplo, do astronauta, que eles querem saber o que que está, eles tiram o sangue dele, por exemplo, colocam dentro desse equipamento e ligam esse equipamento no software, no computador e acontecem algumas reações químicas dentro dele e ele mostra quase em tempo real qual que é o micro-organismo que está ali, qual é o DNA de micro-organismo que está ali e aí eles conseguem saber se é patogênico, se não é patogênico e etc. Que é esse pequenininho, olha só. Aqui tem um pouco do videozinho sobre o funcionamento dele, ele é muito pequeno, gente, ele cabe na pala na mão, basicamente o Minion e foi utilizado pela Kate Rubins, lá ela tirou amostras do chão da ISS, das paredes da ISS, sequenciou vários tipos de fungos que estavam vivendo por lá, vários tipos de bactérias que estavam vivendo por lá e também de amostras que foram enviadas da Terra para lá para fazerem esses primeiros testes. Então, está aí ela maravilhosa, linda, adoro, sou fã, sigo ela no Twitter, ela é super acessível. Então, olha só, essa daí é uma plaquinha com fungo, que o astronauta Chris está mostrando, tem um funguinho que foi sequenciado depois, quando a Kate Rubins foi para lá, ela utilizou o aparelho para sequenciar. Então, você abre o aparelho, olha só, conecta lá no computador, a moça abre o aparelho e ela injeta a amostra do que ela quer pesquisar lá dentro. Olha só, injeta lá dentro, depois é só fechar, esperar um tempinho, mais ou menos uns 10, 15 minutos, liga ele no computador, no software e através da memória e do software e do que acontece quimicamente dentro do aparelho, ele dá o resultado na hora. Tipo, ah, estrafilococos, ah, é um vírus da gripe, entendeu? Ah, é isso, é aquilo, então é uma, é alguma doença causada por um fungo tal e etc. Então, você tem um diagnóstico quase que na hora. E esse equipamento, ele vai começar a ser utilizado em locais mais retirados, como por exemplo, a África, que tem muitas localidades da África, né, tem um pouco desse, desse déficit de medicina, né, de médicos, então com um aparelho desse, um líder médico, né, um líder de saúde de alguma comunidade, vai poder fazer vários exames e ter vários diagnósticos do que está acontecendo ali, da qualidade da água ou de uma amostra de sangue e etc. Então, ele vai começar a ser produzido em larga escala para ser, para ser doado, né, principalmente para os pesquisadores que estão ali nessas áreas mais remotas. Fora isso, existem outras pesquisas de saúde, né, dentro da ISS, como essas daqui que querem saber um pouco mais sobre a questão cardíaca, né, como que está a saúde do coração dos astronautas e elas são feitas, gente, constantemente, constantemente. chega uma nova expedição, é uma nova lista de coisas que eles precisam fazer para a saúde deles. A gente fala que pelo menos um terço da missão total de um astronauta, um terço dessa mistrão é cuidar da própria saúde. Então, são exercícios físicos que ele tem que fazer diariamente para não atrofiar os músculos, porque não dá para andar, né, eles não conseguem andar ali, então, os músculos ficam sem atividade, eles precisam de atividade física para não atrofiar os músculos eles precisam checar os batimentos cardíacos, eles precisam ver o que está acontecendo ali. E todos esses dados, né, todos esses cuidados geram dados para pesquisas futuras de saúde que também podem ter impacto no dia a dia. E a missão Twins, olha só, esses dois rapazes bem simpáticos, também muito acessíveis na internet, que são os irmãos gêmeos idênticos, o Mark Kelly e o Scott Kelly. Eles participaram em 2015 de uma missão que entrou para a história da exploração espacial, que é a missão Twins, um ano no espaço. Então, o que foi que aconteceu? Os dois são astronautas da NASA, já bastante veteranos, são militares também nos Estados Unidos, e o Scott Kelly foi para o espaço e o Mark Kelly ficou na Terra. E o Scott Kelly passou um ano no espaço. Um ano sem contato nenhum, com contato físico com os amigos, ele deixou a namorada dele aqui, ele deixou a família, deixou a mãe, deixou o pai, deixou o emprego, deixou tudo e foi partir para essa missão. Ele passou um ano lá, ele realizou vários tipos de missões incríveis, ele tirou muita foto, ele fez muita live no Twitter, ele conversou com muitas crianças enquanto que ele estava lá, ele cuidou muito da saúde dele também e ele retornou em 2017 para o planeta Terra. Hoje em dia, ele está aposentado, foi descoberto, um problema bem grave com ele, e ele entrou em quarentena e ficou meio incomunicável na internet, ele teve que se afastar um pouquinho, mas a gente vai ver o que foi descoberto, mas o que aconteceu com ele é o que a gente chama de jornada do herói dentro da cultura nerd, porque se você for prestar atenção, todos os heróis, sei lá, Luke Skywalker, sei lá, o Capitão América, todo herói, todo herói segue a mesma fórmula, que é esse ciclo que a gente chama que é a jornada do herói. E a gente usa a jornada do herói também para explicar um pouco do que aconteceu, como foi que esse processo aconteceu com o Scott Kelly. Ele vivia num mundo comum, num mundo comum, ele era astronauta, nossa, muito comum ser astronauta, qualquer pessoa é um astronauta, ele vivia no mundo comum dele. Ele foi chamado à aventura, a NASA chegou aí e disse, cara, a gente tem uma ideia, eu acho que você não vai gostar muito, mas a gente tem uma ideia, senta aqui, a gente quer que você vá para a ISS e passe um ano lá, de boa. Ele recusou, obviamente, vocês estão ficando loucos, eu vou perder um ano da minha vida, não se passa, vou deixar minha namorada aqui, vou deixar a minha vida aqui, minha vida social, vou deixar todos os meus amigos, os meus parentes, vou passar um ano lá, então ele, com certeza, recusou de cara, acabou não acreditando, não aceitando. Aí ele teve um encontro com um mentor, ou uma ajuda sobrenatural, muito provavelmente, algum chefão lá da NASA disse, senta aqui, vamos conversar direito sobre isso. Aí ele acabou aceitando, por conta disso. A travessia do primeiro limiar seria todo o treinamento, todos os testes que aconteceram com ele, que foram treinamentos muito intensos para que ele pudesse suportar a uma vida de um ano fora do planeta Terra. Ele atravessou o ventre da baleia, que são os testes, os aliados e os inimigos, porque eu tenho certeza que isso causou ciúme em muita gente dentro da NASA, principalmente dentro dessas grandes corporações, essas coisas, elas acontecem mesmo, essas grandes empresas, principalmente uma empresa, empresas de nome muito forte, de atuação muito forte, como a NASA. Então ele atravessou o ventre da baleia, teve a aproximação da caverna oculta, que é a própria chegada na ISS, ele chegando lá e fazendo as coisas, a aprovação suprema, que foi passar um ano sem contato com o planeta Terra. Inclusive ele escreveu um livro recentemente em que ele fala sobre as crises de depressão que ele teve, e ele não podia deixar transparecer isso para as pessoas que estavam acompanhando ele na internet, mas ele teve que ter um acompanhamento psicológico, porque tem a questão do isolamento, a sensação de isolamento, etc. Então ele teve muitos problemas com isso. Ele teve a recompensa dele, que ele acabou se tornando um dos astronautas mais amados e reconhecidos e admirados da NASA. Fez o caminho de volta para o planeta Terra, ele acabou tendo aquela ressurreição, ele voltou, ele falou, sobrevivi, nossa, estou aqui, valeu a pena, e ele retornou com o Elixir. E o que seria o Elixir? Seria justamente essa mensagem, de se trabalhar pela ciência, de se doar pela ciência, ele acabou se tornando o modelo mais completo de estudo de astrobiologia e de medicina espacial com o que aconteceu dentro do corpo dele, e hoje em dia ele retornou ao mundo comum. Ele está aposentado pela NASA, ele se aposentou assim que ele voltou. O irmão dele ainda faz alguns trabalhos, mas ele não voa mais para o espaço, ele faz alguns trabalhos mais internos e o que aconteceu foi há mais ou menos dois ou três meses atrás sair uma pesquisa meio preocupante com ele. Eles descobriram que 21% do DNA do Scott Kelly acabou sofrendo uma mutação irreversível. Ou seja, as condições do espaço acabou mutando o DNA dele e essa porcentagem do DNA causou sensibilidade na pele, ele sentia muitas dores na pele, a atrofia parcial dos músculos, ele ficou com alguns músculos atrofiados, mudança cardíaca, né, cardíaca e óssea e principalmente o que preocupou mais os pesquisadores era que alguns desses genes estavam ligados com o sistema imunológico dele. Então, basicamente, ele ficou um pouco mais fraco, com a imunidade um pouco mais fraca e aí ele entrou em quarentena, total. Ele entrou em quarentena e ficou um pouco isolado, que era justamente para avaliar o quanto que esse sistema imunológico foi afetado, né? E se, sei lá, uma gripe pode ser capaz de matar ele, etc. E os pesquisadores, eles chegaram à conclusão de que esse DNA, ele não vai, ele sofreu a mutação e não vai retornar ao normal, ele vai ficar com essa mutação. E muita gente na internet ficou louca dizendo que ele não era mais irmão gêmeo do Mark. Ah, porque o DNA mudou, ele não é mais irmão gêmeo do Mark Kelly. Não, gente, foi uma mudança muito pequena, né? Para não considerar que ele não é mais irmão gêmeo, eles continuam sendo gêmeos. E ele escreveu um livro, o livro é maravilhoso. E eu trouxe aqui para vocês uma homenagem que a NASA fez para o Scott Kelly assim que ele retornou do Planeta Terra, com algumas seleções de imagens bem legais dos trabalhos que ele fez lá, com uma música do Coldplay. Não sei quem conhece o Coldplay, que se chama Speed of the Sound. Eu choro toda vez que eu vejo esse vídeo, então eu vou ficar para cá. Certo? Então vamos lá. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. não entenderam. Tem a trilogia de 5 do Guia do Mochileiro das Galáxias. Dentro do Guia do Mochileiro das Galáxias existe uma história bem interessante. No universo, há muito tempo atrás, existia uma sociedade dentro de um planeta e a sociedade eram feitas por pessoas que eram muito sábias, a espécie de vida daquele planeta, tinha ali um conselho de sábios e etc. E eles tinham uma tecnologia gigantesca, muito boa, e um belo dia eles se reuniram e disseram assim, olha, vamos construir um computador muito bom, o melhor computador que essa galáxia já viu, o melhor computador que esse universo já viu, para responder para a gente a questão da vida do universo e tudo mais. Então eles passaram muito tempo, eles reuniram os melhores cientistas que eles tinham lá e passaram muito tempo para desenvolver esse computador. Aí esse computador ficou pronto, eles ligaram na tomada, né, ligou. E aí o computador perguntou, né, disse, o que vocês querem que eu faça? Vocês me desenvolveram, então o que vocês querem que eu faça? E aí os líderes sábios disseram assim, olha, a gente quer que você responda para a gente a questão da vida do universo e tudo mais. Em quanto tempo você dá essa resposta? Aí o computador pensou assim, disse, ah, daqui é um milhão de anos. Aí todo mundo ficou assim, tipo, meu Deus, um milhão de anos é muito tempo. Mas tá bom, você falou, você é o mais potente, né, você é o top das galáxias, literalmente. Então a gente vai esperar um milhão de anos. E aí gerações nasceram, gerações morreram, gerações nasceram, gerações morreram e o computador lá, né, tec, 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 lá, tentando ir atrás dessa, dessa, dessa resposta. Aí quando, enfim, 12, um milhão de anos, né, todo mundo em festa no planeta, ah, finalmente, finalmente nós vamos reaber a resposta que o computador vai nos dar para a questão da vida do universo e tudo mais. A gente esperou tanto tempo e fizeram aquela festa, aquela coisa, vamos perguntar no computador. Aí o conselho de sábios se reuniu, chegou no computador e disse, e aí, hoje é o dia, de hoje não passa, esperou tanto tempo. E aí, qual que é a resposta da questão da vida do universo e tudo mais? Aí o computador viu assim, disse assim, olha, vocês não vão gostar muito da resposta, não. Você, como assim? Você foi feito para isso? Como que a gente não vai gostar? A gente está esperando há muito tempo. Como que a gente vai gostar? Ele disse, tá, a resposta para a vida do universo e tudo mais é 42. Aí o computador falou assim, o quê? Como assim, tanto tempo para você falar que a resposta é 42? A gente não entendeu. Aí o computador disse assim, olha, o problema foi que vocês me fizeram a pergunta errada. Não era essa pergunta que vocês deveriam fazer para mim. Vocês fizeram a pergunta errada e eu sou um computador. Eu calculo números, né? Eu calculo fórmulas. Então, a única resposta que eu posso dar para vocês é essa, 42. Mas eu tenho um conselho para vocês. Façam um outro computador mais potente do que eu, mais tecnológico do que eu e façam a pergunta certa. E aí vocês vão obter a resposta. E dentro do livro, qual que é esse novo computador? O planeta Terra. Então, o planeta Terra é este novo computador que está calculando a nova resposta para a questão da vida do universo e tudo mais. Que são todas as pesquisas de ciência que acontecem aqui, né? A nível de astronomia, de biologia, etc. Então, essa é a história do 42. O Douglas Adams, ele foi muito tempo questionado, né? Por que 42? Por que 42? E aí, o Douglas Adams é o autor, né? Do Guia do Mundo das Galáxias. E ele disse que ele foi a primeira coisa, assim, que ele pensou. Porque ele queria dar uma resposta, mas as respostas eram todas clichês. Ah, é o amor. Ah, é o conhecimento. Ah, é a ciência, etc. Não, isso tudo é muito clichê. E ele disse que ele olhou pela janela dele, assim, um belo dia e disse a resposta vai ser um número. E será 42. Então, foi uma coisa bem aleatória, né? Que ele acabou pensando não ter um significado. O pessoal pensava que era cabalístico, né? Da numerologia. Ah, deve ser um número da cabala, alguma coisa assim. Mas não é. Mas dentro da história fala que o planeta Terra é este novo computador, né? Que foi feito e super tecnológico para ajudar a gente com essa questão. Então, é isso, gente. Eu falo muito. O pessoal está cansado aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu sei que tem gente que tem dúvida, que ficou com vergonha de perguntar, mas eu estou ali na área de imprensa. Eu vou ficar aqui até o último dia. E é isso aí, gente. Obrigada e até a próxima.